A melhor ideia do mundo é colocada lá dentro. Eu até entendo os motivos, volto a dizer, eu defendo um sistema de repartição mista, que é mais ou menos do que outros candidatos, inclusive de esquerda, o candidato Ciro Gomes, que foi defender essa proposta. Eu conheço muito o assessor econômico dele, Flávio Talim, que foi meu professor, foi um dos colegas. Mauro Benevides Filho, que é deputado federal hoje. Eu conheço Flávio, que trabalha e tal. Agora, eu realmente acho que são precipitados, porque talvez o importante agora é reformar o sistema de repartição. E aí tem sim um problema terrível fiscal desse sistema. Uma outra coisa que não pode ficar a dúvida é de quem beneficia. Nós já temos estatisticamente que o que tem um, dois salários, eles já aposentavam com a idade aproximadamente de 62, 65. Estatisticamente. Tanto que nós aqui, anteriormente, dizíamos até da dificuldade de conseguir completar o tempo antes dessas datas. Então, para esses menos favorecidos, em termos matemáticos, não é ponto de vista, a idade de aposentadoria já coincide com o que está proposto. O que está alterando muito, e alguns falam que é confisco, que é isso, que é aquilo, são as alíquotas que são progressivas, ela não incide sobre todo salário de uma única vez, elas são progressivas em cada faixa, aquele valor, e ela atinge, sim, estatisticamente, aqueles que se aposentavam com idade muito aquém. Você tinha no próprio serviço público uma aposentadoria com 48, 50, 52 anos. E esse tem uma renda alta para os padrões brasileiros. Esse, então, agora vai ter que trabalhar mais do que estava programado anteriormente. Essa aposentadoria de servidores públicos são estados e municípios. Não, porque na federal já foi estabelecido pelo Fernando Henrique, mas 10 meses... A própria 2013, quando foi criada e colocou no regime geral, e criou o FUNPRESP, e ali está vinculado, algumas categorias, os próprios policiais federais, alguns judicialmente entraram com a ação para que aquilo ali não valesse, daí a preocupação, porque uma boa parcela não aderiu ao FUNPRESP. E a própria idade, esse contexto alterou. Então, nós vamos ter uma alteração nessa categoria. Antes, essa categoria se aposentava com essa faixa de 50, 55. E agora, essa categoria vai ter a idade elevada. Então, vai contribuir durante um tempo maior, e a Previdência terá que pagar só posteriormente esse valor. Deputado Daniel, eu quero ouvi-lo, mas deixa eu só fazer uma explicação para quem nos assiste. Porque a gente está falando de CCJ, tem alguns pontos de tramitação, e você não é obrigado a saber como é que funciona o processo legislativo. Quando o professor disse que foi aprovado pela CCJ, uma proposta emenda à Constituição, para ela começar a tramitar na Câmara dos Deputados, ela passa primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa pura e simplesmente se o que está ali posto fere ou não a Constituição da República. Sempre que a CCJ entender que não fere, aquilo que ela entende que não fere, passa a ser analisado o mérito disso. Numa comissão especial, o que é o que está acontecendo exatamente agora? Então, o que a CCJ disse em relação à capitalização é que não fere a Constituição. Agora, se ela vai permanecer na proposta ou não, vai ser analisado primeiramente pela Comissão Especial, que vai fazer um parecer, vai se posicionar em relação a isso, e a decisão vai ser feita efetivamente no plenário da Câmara. Ali, sim, tem que ser aprovado por um mínimo três quintos dos deputados, em dois turnos, e depois no Senado Federal por três quintos. E aí, quando a gente está falando de transição, capitalização vai ser tema do próximo programa. Mas a transição é basicamente para o seguinte. O nosso sistema hoje, quem trabalha, paga, garante a aposentadoria, garante os benefícios de quem já parou de trabalhar. É um sistema intergeneracional. E na capitalização, os novos vão contribuir para a sua própria aposentadoria. E aí vai criar um vácuo. E aqueles que estão aposentados, ainda estão vivos, recebendo, os pensionistas, quem vai bancar isso? Essa é a questão do custo da transição. Professor Leal, eu queria ouvir em relação a isso, mas também um outro ponto, já trazendo mais um ponto para a discussão. O secretário de Previdência do Estado da Economia, Onar Logueira, ele disse o seguinte, que em 2003, os professores que faleceram em 2003, receberam o seu benefício por cerca de nove anos. Já em 2017, ou seja, 14 anos depois, os professores que faleceram receberam os benefícios por 17 anos. Então, o governo coloca esse como um dos fatores para justificar também a mudança da idade de aposentadoria dos professores. Qual é a sua opinião?